Ok, Silvio, olha só quem está de volta, o Papito! Acho que eu sei que vocês gostam de zoar, gostam desse papinho que tá na mídia e tal. Se vier com tretinha, qualquer coisa, viu, carioca? Ficou olhando com essa cara, não? Agora tá meio moda, né? Os caras trazem sacolinha com machadinha, sei lá o que nos programas, né? Eu já trouxe o Executioner aqui, qualquer coisa você fala com ele, tá certo? É, ele trouxe aqui um... Como que ele chama? O Chacal, o Chacal. Ele não fala muito, de repente ele troca uma coisa aí, tem alguma coisa a dizer? Executioner, não? Quando você paga pra ele? Pago nada, é amigo meu, só de rolê, de vez em quando ele pinta aí na parada e tal. E se supla sempre espirituoso, ainda mais com a nossa já pagueu Sabrina Sato, cheia de graça. Eu sei por que você tá carregando esse cara com você. Por quê? E agora você se veja de rosa. É a Barbie. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Sabe por quê? Eu vou te contar uma coisa, meu. Passa uma semana lá em casa, você vai ver o Big Brother com todo o meu respeito, viu, mas já que eu falo assim. Tá certo? Você vai ver a rosinha. Supla se encantou com a mensagem de Natal da Jovem Pan, que virou o bordão do mestre Fioda. Belo Léo, Leonardo, Leonardo, Davi e da humanidade. Belo Léo, Leonardo, Leonardo. E ele só não gostou quando comentaram do implante. Que isso, papito? Você tá fazendo implante de cabelo? Eu ia perguntar isso agora. Já fiz três implantes. Estou vendo o meu preto aqui, achei que fosse... Já fiz três implantes. É mesmo? Mas você tá reparando bem em mim. Olha, mano. Não, porque dá pra ver assim. Que isso, que isso? Vai mostrar o panda. Não vai mostrar o panda, não. Não vai mostrar o panda, não. Não vai mostrar o panda, não. Que isso? Olha a cueca do cara, bicho. Isso dá problema. Pera aí. Tem um botão atrás e dez na frente. Muito bem. Achei que a cueca era rosa. Pera aí. Penta fraldinha. Bora. Hora de interagir com os ouvintes. Oi, Supla. E aí, o que que é? Você tá chupando alguma coisa aí? Essa voz. Credo, tenho respeito. Eu tenho respeito, meu. Tô pegando aqui no peito da Sabrina. Negresso e homossexual. Por que você fala uma coisa dessas? Pô, e daí, meu. Também sou gay. Qual o problema, meu? Você é gay? Não, não sou, mas tô tirando. Pra mim não importa se você é gay ou qualquer coisa. Pra mim, tanto que você seja uma boa pessoa, tá ótimo. Você não acha? Ah, sim. Tem que ter um bom senso de humor, né, meu? Agora tá velhinho. Pô, tenho 37. E você? 23. Então, meu. Vamos ver se você consegue chegar aos 37 que nem eu, madafoca. Tá. Né? Vamos ver se você chega aí. Com o cabelo pintado, todo de rosa e o caramba. Três implantes, implante na bunda, em tudo que é lugar. Fala. Uma mulher brasileira que você tem esse desejo pra catar. Opa. Olha, eu acho que a Carolina Dickmann tá um tesão. Você é catador. Já pegou Xuxa, Angélica? Não, não peguei nada disso. Não, quando eu fiz filme, quem tá catando Angélica é o Luciano Huck agora. É mesmo? Tá enfiando aquela lingona judaica na lá, né? Ele tá metendo bala, né? Eu não tive essa sorte. Quando eu fiz filminho com ela, o pai dela vinha assim, vai, 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 beijar Angélica, vai, vai. Loucura, loucura, loucura. E lá vem o Bola, este ser abissal, grosso e balborado, arregaçando o nosso Billy Idol Tupiniquim. Você tem a mãe a supla que você tem pela dona revista? Não tem. Nem? Mas nem lascando? Não tem. Por dinheiro nenhum? Não, não dá. É porque é pequeno? Qual é que é o... Não, eu mostro aqui pra você. Não, eu não tô. É normal, as meninas não reclamam. É duro, grosso e potente. Nesse horário não pode, supla. Tá bom, beleza, beleza. Beleza pura. Mas dá pra falar sério? Se quiser falar sério, vamos falar sério. Não, eu quero falar sério. Eu só não concordei com uma coisa que você falou aí. Fala. Com respeito da sua mãe. Sim. De ela ter imposto essa taxa aí. Eu não achei justo, pelo seguinte. Qual taxa? Essas taxas que a tua mãe colocou aí. Quais? Do lixo, taxa. Mas deixa eu te contar uma coisa. Taxa? Não, deixa eu falar. Taxa com a Marta. Deixa eu falar. Eu discordo de você pelo seguinte. Sim. Você falou que a população se acostumou. Não é que se acostumou, porque a gente é obrigado a pagar. Então não é... Mas não é questão de se acostumou. Não é questão de se acostumou. Eu vou te falar o seguinte. Tem taxas em qualquer país civilizado, cidade que seja, né? Você tem que pagar. Entendeu? E São Paulo tem... Na periferia, onde as pessoas têm maior necessidade, não pagam taxa de lixo, não pagam luz, não pagam água. Sabia disso? Então, fora o negócio de renda mínima, que até é um plano do meu pai, que foi feito. Olha eu falando de política aqui. Puta, era tudo que eu não queria, viu? Tá vendo? Era tudo que eu não queria, juro por Deus. Minha mãe nunca me bateu. A única vez que me bateu foi eu, porque eu desrespeitei minha mãe. E meu pai chegou e falou assim, meu filho, você acha que merece uma palmada? Falei, acho, pai. Então vira aí. Pum! Foi uma palmada que doeu muito, hein? Doeu pra caramba, mano. Muito bem. Foi a única vez que eu ponhei, juro, meu pai, minha mãe. Aí está o assunto!